Música O projeto Cidade Universitária a ser construído no município de Iranduba recebe um centro de tecnologia. O embaixador do Japão, Akiro Miwa, se reuniu com o governador do Amazonas, Omar Aziz, na manhã desta quinta-feira, 13 de setembro, para tratar de futuros investimentos do Estado na área de tecnologia. A visita aconteceu no Palácio Rio Negro, localizado na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. Há um espaço reservado para eles, o consumado em geral irá conversar com a Secretaria de Planejamento para que a gente possa, futuramente, se Deus quiser, ter aqui um espaço reservado, assim como nós estamos reservando espaço para outros países, para que a gente possa ter esse intercâmbio e o conhecimento que nós precisamos. Segundo o governador, o Japão representa 40% de participação em investimentos na Zona Franca de Manaus. E para fortalecer a aliança, o país oriental pretende investir na mão de obra qualificada. Para desenvolvimento, para começar a produzir algum produto de nível um pouco mais superior do que o produto que está sendo produzido, aí nós precisamos, cada empresa vai precisar, técnicos, homens capacitados, de entender a matéria de ciência, a matéria de tecnologia. O projeto recebe um investimento inicial de 300 milhões de reais.